Nosso canal, hoje vamos falar de uma erva aromática muito especial, o alecrim. Você sabia que além de dar um sabor delicioso aos pratos, o alecrim traz inúmeros benefícios para a sua saúde? Então prepare-se para descobrir essa maravilha da natureza que pode transformar a sua vida! Antioxidante poderoso, o alecrim é rico em antioxidantes que protege as nossas células do estresse oxidativo e do envelhecimento precoce. Quer manter uma aparência jovem e saudável? O alecrim é o segredo! Ah, mas não para por aí não! O alecrim também possui propriedades anti-inflamatórias incríveis! Quer dar um chega pra lá na inflamação do seu corpo? O alecrim é o parceiro perfeito pra você! Nossa próxima vantagem é a melhora da digestão. Se você sofre com dores de estômago, inchaço ou indigestão, o alecrim vai te ajudar a colocar o seu sistema digestivo nos trilhos. Diga a Deus aos desconfortos e aproveite cada refeição. Quer turbinar a sua mente? O alecrim pode te ajudar nisso também! Se você precisa de mais concentração, memória afiada e um cérebro ativo, experimente o aroma estimulante do alecrim. Seus estudos e tarefas são se tornar muito mais fáceis e produtivos. Agora que tal falarmos sobre a saúde do coração? O alecrim é um verdadeiro aliado nessa área. Ele ajuda a reduzir a pressão arterial, melhora a circulação sanguínea e mantém as suas artérias limpinhas, prevenindo doenças cardiovasculares. Cuide do seu coração com o saboroso alecrim. E para fechar com chave de ouro, o alecrim também possui propriedades poderosas antimicrobianas. Ele é capaz de combater bactérias, vírus e até fungos, ajudando a manter o seu sistema imunológico fortalecido. Proteja-se contra doenças e viva com mais saúde! E aí pessoal, não é incrível tudo que o alecrim pode trazer para nós? Agora que você conhece os benefícios dessa maravilhosa erva, experimente incluí-la em suas receitas e sinta a diferença na sua saúde e no seu bem-estar. Se você quer continuar recebendo informações como essa de hoje e continuar descobrindo receitas naturais e dicas para uma vida saudável, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe nos comentários suas experiências com o alecrim e compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Até a próxima e muita saúde para todos!